Tua graça e Tua bondade me levam a me arrepender Teu perdão me chama a santidade Tua vontade é o meu prazer A cada dia eu vou despertar Meu coração pra louvar Tu és bom, Tu és bom Tua misericórdia dura para sempre Tu és bom, Tu és bom Tua misericórdia dura para sempre Tua graça e Tua bondade me levam a me arrepender Teu perdão me chama a santidade Tua vontade é o meu prazer A cada dia eu vou despertar Meu coração pra louvar Tu és bom, Tu és bom Tua misericórdia dura para sempre Tu és bom, Tu és bom Tua misericórdia dura para sempre Tu és bom, Tu és bom Tua misericórdia dura para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Tua graça e Tua bondade me levam a me arrepender Tua graça e Tua bondade me levam a me arrepender Tua bondade me levam a me arrepender Tua bondade Tua misericórdia dura para sempre Tua graça e Tua bondade me levam a me arrepender Tua bondade me levam a me arrepender É pra sempre Tua misericórdia dura Pra sempre Tua graça é pra sempre Tua misericórdia dura Pra sempre Tua graça é pra sempre Tua bondade é pra sempre Tua misericórdia dura Pra sempre